Os dias têm sido assim em Goiânia, céu mais fechado, chuva fina e tempo fresco. Mas esse alívio do calorão deve durar só até quarta-feira. De quinta para sexta, nós teremos um sistema atuando ali na costa brasileira, na altura ali mais próxima a Santa Catarina, São Paulo. É um sistema que nós chamamos de alta pressão. É como se fosse um ventilador girando ao contrário, ao invés dele trazer nuvens ou melhorar a nebulosidade, ele faz afastá-las. Então, aí nós teremos aí no estado de Goiás, já quinta, sexta e um pouco mais do final de semana, um tempo um pouco mais estável na parte centro-leste. Esse tempinho gostoso de chuva é provocado pela mistura entre calor e umidade. Olhando assim, todos os dias, até parece que está chovendo demais nesse ano, mas ó, não é bem assim não, viu? A impressão que nós estamos tendo, e lógico, vou falar a impressão, é que está chovendo demais. Mas quando nós passamos um período muito extenso de seca, o período chuvoso se torna às vezes assim, é estranho, é extenso, parece que está chovendo todos os dias, é muita chuva. E quando vai colocar na ponta do lápis, né, os números, os números estão aqui em Goiânia. Em fevereiro nós tivemos acima da média, e Rio Verde, mas em uma grande parte dos municípios goianos ficou bem abaixo da média. Posse, por exemplo, só choveu 69 milímetros, e o esperado era mais de 200 em fevereiro. A partir do mês que vem, essas chuvas devem acabar. A temperatura até fica mais baixa, mas o tempo fica mais seco. Em meados de abril já há uma redução nessas chuvas aqui para o estado de Goiás. Então abril, a princípio, mostra a normalidade, já é, já antevei um mês seco, então já dá uma reduzida. E aí E aí E aí